Setembro, o Rio Grande do Norte teve sua primeira planta-piloto para a produção de combustível sustentável de avião, viu? Vamos saber mais, então, os pontos positivos desse empreendimento agora com Fabiola Correia de Carvalho, que é pesquisadora do Instituto, no Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis, que também é coordenadora do projeto. Muito boa noite! Boa noite, Simone! Tudo bem? Muito joia por aqui, obrigada! Prazer estar aqui com vocês! Obrigada, viu, Fabiola? Agora, fala um pouco para a gente, esse projeto está, então, sendo desenvolvido a partir da glicerina, é isso? Explica mais para a gente por que foi a escolha aí dessa matéria-prima. Bom, a glicerina hoje é um subproduto da indústria do biodiesel, né? Então, para cada 90% de produção do biodiesel, nós temos 10% de produção de glicerina, que é um produto que tem um alto valor energético, né? Então, a gente pode transformar essa glicerina, que hoje não tem um valor econômico alto, em um produto de grande valor agregado, que é o combustível de aviação, no caso desse projeto, por exemplo. Então, a gente converte a glicerina até chegar na produção de combustível sustentável de baixo carbono, que não provoca o impacto ambiental aí, relacionado ao efeito estúdio. Tá certo, então. Altamente sustentável, né, Fabiola? E que está, então, nessa... Já podemos voar agora com a consciência tranquila, sem o de carbono. Com certeza, né, a partir aí, então, da glicerina, que está nas metas aí das empresas de aviação, quando a gente fala, né, de projetos, programas de combustível totalmente sustentável. Fabiola, durante a cúpula aí do G20, foi lançada uma aliança global para os biocombustíveis, né? O Brasil liderando, também Estados Unidos, Índia, pela promoção, então, na produção e consumo aí de combustíveis, combustíveis, como o etanol, por exemplo, no mundo. Nessa agenda verde do governo, você acredita que, por conta dessa busca aí, quando a gente fala pela descarbonização, estamos citando aqui, né, a aviação, também atende essa demanda aí, né, do governo, quando planeja, então, diminuir, acabar com essa descarbonização, com políticas públicas, nesse pacote verde. Você acredita nisso? Isso, com certeza, Simone. A política pública, hoje, ela tem que caminhar junto com as tecnologias de produção, né, e vai trazer incentivo para a produção em escala comercial, mas, justamente, a política pública. Hoje, no Brasil, a gente já tem, junto com a ANP, um incentivo para o SAF, no caso da aviação, então, a gente já pode adicionar até 50% do combustível sustentável no combustível do petróleo, isso já é bastante importante. Agora, a gente precisa, de fato, dos incentivos maiores, né? Então, hoje, a gente trabalha em escala piloto, aqui o nosso laboratório é um dos primeiros de Brasil a trabalhar nessa escala, e a gente precisa fazer um escalado, né? A gente precisa passar, de fato, para a produção comercial, e aí, nesse sentido, a gente precisa de muito sentido financeiro, de políticas públicas, políticas governamentais, de fato, para atingir, né? A aviação está aí precisando reduzir as suas emissões urgente, de forma urgente, e o único caminho é a produção de combustível renovável, de combustível sustentável. E aí, nesse sentido, é bem importante que o governo caminhe junto com a academia, com os pesquisadores, para a gente conseguir comercializar esse produto e atender essa demanda tão urgente da indústria da aviação. Tá certo. Agora, Fabiola, tem, como você falou lá no início da nossa conversa, um alto valor energético aí, quando a gente fala desse estudo, desse projeto, a partir da glicerina aí, né? É sustentável, né? Como nós já falamos. E, então, pode, eu te pergunto, vai poder, então, nos finalmentes aí do projeto, atender a todas as aeronaves de pequeno a grande porte? Hoje, nós desenvolvemos a metodologia de produção. A gente trabalha em escala piloto, né? Com o desenvolvimento dessa metodologia que teremos até o final do ano, com o produto certificado, a gente consegue ver todas as condições de produção já certificadas juntos com o produto. O que vai faltar para a gente comercializar, de fato, é investir em escala. Então, hoje, a gente desenvolve a tecnologia e, em seguida, a gente investe para ter uma escala maior e atender, em relação à quantidade de produto produzido, a indústria de aviação. Mas a gente já dá um grande passo, que é o desenvolvimento da tecnologia e dos parâmetros reacionais para a produção desse combustível sustentável. E a glicerina era bem importante, por quê? Porque ela entra praticamente como um resíduo industrial, já que o valor dela hoje é muito baixo no mercado. E aí, barateia uma tecnologia que o povo entrevesse a ser mais cara, por exemplo, porque a gente está utilizando um resíduo. E a gente pensa em toda aquela estrutura de economia circular, partindo de uma glicerina que é resíduo de uma produção. E aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos as energias renováveis, que também auxiliam em todo esse processo para a produção de combustível de baixo carbono, de a gente conseguir, mais à frente, baratear esse processo. Então, a ideia da glicerina é utilizar um resíduo com as energias renováveis e a gente entra no combustível de baixo carbono e mais para frente a gente consegue ter um combustível até mais barato do que ele é produzido hoje e para chegar aí o preço que a gente tem de combustível do petróleo. Então, a gente precisa justamente desses incentivos. O processo de produção a gente já está certificando, a gente precisa dos incentivos para a gente conseguir comercializar agora esse produto. Tá certo. Fabiola, para a gente já ir terminando, quanto que de volume poderia ser produzido? Você falou aqui nessa escala piloto a princípio, mas lá na frente, quanto que você acredita que de volume, né? Já que a gente tem essa matéria-prima por aqui. A gente tem uma demanda aí, se considerando os 50% do combustível sustentável a combustíveis fósseis, a gente consegue produzir a demanda que o Brasil precisa. Se a gente pensar num cenário exportação, que também é uma ideia desse combustível, sabe? Já que ele é drop-in, né? Então, ele vai atender a qualquer aeronave do mundo inteiro. A gente, com esse processo certificado, a gente consegue produzir na demanda que o Brasil ou que esses países de fora precisarem. Não tem nenhum problema, porque a gente já tem um processo certificado. Tá certo. Eu conversei com Fabiola Correia de Carvalho, que é pesquisadora no Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis, também coordenadora aí do projeto. Fabiola, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no Agromais 17 horas, explicando aí o passo a passo desse projeto piloto aí. Obrigada. E quando tiver mais resultados aí em relação ao estudo, essa fase inicial aí, fala com a gente, viu? Com certeza. Obrigada e boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.